Caros amigos do canal Salve Maria O vidente da suposta aparição em Aguera está afirmando que teve várias revelações onde Nossa Senhora teria revelado o nome da mulher que foi curada de hemorragia por Nosso Senhor também revelações sobre São José Vamos trazer neste vídeo alguns textos que nos dão a dimensão da gravidade destas afirmações Então eu vou abrir aspas aqui para as citações do Sr. Pedro Regis Ele diz o seguinte São José não morreu antes da paixão Eu ouso dizer que ele nem morreu diz Pedro Regis Ele quer dizer que São José está vivo São José não morreu E ele fala aos seus espectadores do canal o que isso muda na doutrina católica Ele diz que não muda nada na doutrina católica Outra frase de Pedro Regis é o seguinte Abro aspas Quem viu São José morrer? Quem viu isso? Quem viu aquilo? Eu mesmo nem arrisco dizer que São José morreu Fecha o aspas Ele está afirmando com todas as letras que Nossa Senhora revelou a ele que São José não morreu porque ele diz neste vídeo o que eu falo aqui é doutrina... o que for doutrina católica o que não for é porque ela me revelou Ele disse que Nossa Senhora revelou isso para ele Agora vamos ver o que diz o catecismo da igreja católica sobre revelações privadas Então, o item 67 do catecismo da doutrina católica Abro aspas A revelação privada não tem o papel de completar a revelação definitiva de Cristo mas ajudar a vivê-la mais plenamente numa determinada época da história importante Fecha o aspas Portanto, a doutrina católica, com base na Bíblia com base na tradição, em escritos antigos ou de transmissão verbal do início da igreja narra o que aconteceu com o Senhor José Ele foi um varão escolhido por Deus Ele respeitou a virgindade de Nossa Senhora Ele também tinha feito voto de virgindade, etc, etc E principalmente a Bíblia relata, registra apenas um personagem foi arrebatado em vida para o céu Não vou entrar aqui se é o céu se é o parênteses terrestres É Santo Elias Então, isso está na Bíblia Santo Elias foi arrebatado num carro de fogo às margens do rio Jordão e levado vivo para o céu Isso está na Bíblia É uma verdade de fé Agora, afirmar, portanto que São José não morreu e está vivo contradiz a Bíblia Por quê? Se São José não morreu um fato extraordinário, importantíssimo teria que estar registrado na Bíblia Por quê? Teria uma finalidade como tem Santo Elias que é retornar e lutar contra o anticristo E o Pedro Regis afirma com todas as letras que isso Nossa Senhora o revelou E um detalhe importante sutil na fala dele que as pessoas não percebem é que ele disse que essas revelações foram fora das mensagens Então, quer dizer Nossa Senhora aparece duas vezes por semana para ele com dia marcado e hora e além disso faz outras revelações fora dessas aparições Quer dizer ele dorme e acorda com Nossa Senhora porque haja tempo para tanta revelação Então, eu tenho aqui um texto extraído do site do padre Paulo Ricardo conhecidíssimo pelos seus cursos de teologia história da igreja suas homilias foi secretário do Papa João Paulo II do Papa Bento XVI é um sacerdote teólogo profundo conhecedor da teologia e nesse texto diz que São José cumpriu seu papel de pai de Nosso Senhor e não quis ver a paixão e morte de seu filho por isso foi antes para o céu tem uma tradição que diz que São José não aguentaria a paixão ele quis morrer antes e esse texto tem quatro motivos para nós acreditarmos na morte de São José e como ocorreu a morte de São José então, primeiro depois que o ministério público de Nosso Senhor começou São José nunca mais é mencionado nos evangelhos em conexão com Jesus e Maria ou mesmo com a família mais ampla mais propriamente os primos de Nosso Senhor as famílias eram numerosas Nosso Senhor teve primos, etc então, São José não aparece mais há inclusive certa sugestão na maneira como as pessoas se referem a São José de que ele não estava mais vivo abro aspas citando Mateus 13,55 não é este o filho do carpinteiro fecha o aspas está em Mateus então ah, é o filho daquele carpinteiro que já morreu dá para entender isso segundo argumento do texto do site do padre Paulo Ricardo porque Jesus teria confiado os cuidados de Maria a João João 19,27 se José ainda estivesse vivo então se São José estivesse vivo Nosso Senhor no alto da cruz não teria dito a São João eis aí tua mãe mãe eis aí teu filho claro que isso tem uma profundidade muito maior mas o cuidado também ele como filho boníssimo que era a preocupação com sua mãe se São José estivesse vivo ele não precisava encomendar recomendar que São João cuidasse da sua mãe terceiro argumento que São José morreu antes de Nosso Senhor o profeta Simeão sobre o sofrimento futuro está em Lucas 2,35 abro aspas e uma espada transpassará tua alma fecha o aspas isso de respeito apenas a Maria não a José então Simeão quando ele profetizou as dores de Nossa Senhora pela paixão ele não se referiu a São José quando ele teria dito que uma espada transpassará os corações de seus pais não é disso só de Maria porque São José o profeta Simeão já sabia que estaria morto quarto argumento era conveniente que José saísse de cena antes de começar o ministério público de Nosso Senhor para que quando Jesus ensinasse sobre seu pai ficasse sempre claro que ele falava de Deus Pai não do pai terreno adotivo e aí complementa o texto muitos dos registros históricos sustentam que José tenha morrido nos braços ou na presença de Jesus e Maria por isso é conhecido como o padroeiro da boa morte então São José de séculos é o padroeiro da boa morte então negar isso tentar recontar a história de São José como ele não está não teria morrido antes da paixão e afirmar que ele ainda nem morreu é uma contradição absurda ao que ensina a tradição e como nós vimos como está citado na Bíblia e tem outro texto interessante que dos primeiros séculos da igreja um religioso dominicano Isidoro de Isolanes relata que era costume ler nas igrejas do oriente todo dia 19 de março uma narração solene da morte de São José então eu vou ler um trecho do texto dessa narração abro aspas o anjo do Senhor lhe apareceu e anunciou ter chegado a hora de abandonar o mundo e ir repousar com seus pais sabendo estar próximo o seu último dia quis ele São José visitar pela última vez o templo de Jerusalém e lá pediu ao Senhor que o ajudasse na hora derradeira voltou a Nazaré e sentindo-se mal recolheu-se ao leito agravando-se em breve o seu estado entre Jesus e Maria que o assistiam com carinho inspirou-o suavemente abrazado no divino amor outro texto da tradição diz o seguinte abro aspas quando São José perdeu a vontade de comer de beber e a falta de habilidade no ofício percebeu que era chegada o momento de sua morte ele estava doente após ser vivido com saúde ele pediu perdão a nosso Senhor pelos erros cometidos com ele e confessou que ele era o verdadeiro filho de Deus e o filho do homem fecha o ar então são textos da tradição católica eu citei os textos bíblicos a verdade é revelada e aqui a tradição que ao longo dos séculos foi ensinada então o que nós temos a verdade é revelada sobre São José de onde os teólogos extraíram os indícios que tem nos evangelhos extraíram o que aconteceu em sua vida sua morte e os textos históricos eu repito contradizer isso é criar é inventar uma nova doutrina isso é um erro nossa senhora jamais vai revelar algo contrário a sagrada escritura então para concluir vamos ler o evangelho que narra quem estava aos pés da cruz porque dos doze apóstolos um traiu fugiu foi condenado ao inferno ressuscitou-se além da traição se ele tivesse pedido perdão nosso senhor o perdoaria os outros dez os outros onze dez fugiram de medo só um estava aos pés da cruz como narra São João capítulo dezenove versículo vinte e cinco a vinte e ue junto a cruz de Jesus estavam de pé sua mãe a irmã de sua mãe Maria mulher de criofas e Maria Madalena quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava disse a sua mãe mulher eis aí teu filho depois disse ao discípulo amado eis aí a tua mãe e dessa hora em diante o discípulo recebeu em sua casa como sua mãe onde estava São José se São José estava vivo que pai desnaturado foi São José que na hora extrema da morte de seu filho condenado injustamente ele não estava lá para consolá-lo para consolar sua esposa que perdia o filho o único filho que pai desnaturado São José aceitou o fardo de seu pai do Messias pai adotivo São José por 30 anos Nosso Senhor ficou na vida de família primeiro milagre as bodas de Canaã São José não estava já não cita São José então São José não estava na hora da paixão de Nosso Senhor porque ele já havia morrido e ele não está vivo está claro porque não é admissível que um pai que tanto o evangelho quanto a tradição narra como ele era um pai amoroso como ele cuidou da Sagrada Família como ele cuidou do menino Jesus da sua mãe e na hora da morte se ele estivesse vivo claro que ele estaria lá então tem uma tradição muito bonita que narra que diz São José não aguentaria ele preferiu morrer antes pois ele sabia que ele era o pai adotivo Nosso Senhor era filho de Deus o verbo encarnado então é uma fantasia eu não sei de onde vem essa fantasia dizer São José não morreu antes do Nosso Senhor e dizer que é possível que ele nem tenha morrido é uma contradição aos escritos sagrados é uma contradição à tradição da Santa Igreja Católica Apostólica Romana caros amigos do canal eu vos convido a praticarem a verdadeira devoção a Nossa Senhora a devoção ao seu Imaculado Coração eu acredito piamente que Fátima foi a última aparição universal de Nossa Senhora eu acredito piamente que Fátima foi a última aparição universal de Nossa Senhora onde como que no Evangelho ao morrer o último apóstolo encerrou a verdade revelada ali também Nossa Senhora encerrou as suas aparições e revelações para o mundo porque ali ela disse tudo ela anunciou castigos deu a razão aos pecados dos homens pediu a conversão diz que Deus queria estabelecer ali ela veio ali porque Deus queria estabelecer a partir daquele momento a devoção ao seu Imaculado Coração prometendo graças especiais para quem abraçar essa devoção pediu a comunhão reparadora dos cinco primeiros sábados quem hoje pratica essa devoção num número muito pequeno portanto ao invés de procurar novidades ir atrás de novidades ah Nossa Senhora apareceu ali vamos lá ah Nossa Senhora apareceu a colar vamos lá ver não Nossa Senhora já anunciou tudo que ela tinha que anunciar os castigos fez pedidos e anunciou o triunfo do seu Imaculado Coração depois de um grande castigo universal onde nações inteiras serão aniquiladas disse ela mas por fim o meu Imaculado Coração triunfará essa é a verdadeira devoção a Nossa Senhora não as novidades não aparições que tem um dono que não admite que seja cobrado não admite que é necessário que a igreja debruce sobre essas supostas mensagens e defina se é verdadeiras ou não primeiro interessado aliás há dois interessados em saber a veracidade ter a chancela da igreja em aparições primeiro Nossa Senhora ela sempre quis ela sempre falou para a igreja pediu a anuência da igreja e segundo tem que ser o vidente entregar para a igreja para a igreja dizer é digno de fé e autorizar o povo isso não foi feito e nem se faz um trabalho para que isso aconteça está lá no limbo esquecida pela autoridade eclesiástica e o vidente também não procura resolver essa situação isso é muito grave então meus amigos eu desejo a todos as bênçãos da Santa Mãe de Deus convido-vos mais uma vez para a verdadeira devoção a Nossa Senhora rezar o texto todos os dias a comunhão reparadora dos cinco primeiros sábados e a conversão através de sacrifícios e de penitência salve Maria o que a gente não vai fazer